Música Estamos aqui na comunidade de Itamirim, justamente com o nosso vereador Elio Mendes, nosso deputado Gil Pereira e Rodrigo Castro, e os amigos aqui presentes, a presidente da nossa amiga Elanice, o vice-presidente do Calmin, para fazer a entrega do veículo para a Associação Comunitária de Itamirim. A comunidade fica muito grata, reconhece a importância, agradece muito aos deputados, principalmente a Gil Pereira, ao ex-prefeito Luz Baleiro, Elio Mendes, vereador, e a comunidade fica grata e será muito beneficiada com isso. Gil Pereira tem sido um deputado muito atuante aqui na nossa região, muito mesmo. Inclusive ele conseguiu um posto de saúde aqui para Itamirim, ele conseguiu uma farmácia popular muito boa, ele conseguiu um colégio, uma maravilha, conseguiu uma praça, conseguiu a asfalta, então o Gil foi um deputado muito atuante aqui para nós. É muito boa para a região nossa, o povo precisa bastante para ter acesso à espinosa, quem não pode pagar, associação para ele, ele traz, muito bom de nós, serve bastante. E hoje a gente está aqui, Elio Mendes, com o Calmin, com a Léo, com todos vocês, na entrega de mais um benefício conseguido através do deputado Gil Pereira, um deputado batalhador, um deputado do Norte de Minas, e principalmente um deputado de espinosa, que representa muito bem a nossa comunidade. Eu queria dizer, Léo, queria dizer, Calmin, que vocês podem sempre contar com essa parceria, Lúcio Baleiro, Hélio Mendes, Rodrigo de Castro e Gil Pereira. Um abraço. Valeu, gente. Valeu. 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 Valeu.